17 de fevereiro de 1981, Azuma Takashi funda a Daidojuku Karate-do. Seus objetivos são claros, criar uma arte marcial efetiva e abrangente, e ao mesmo tempo segura para os seus praticantes, seguindo os princípios do Budô. Seu ponto de partida é uma união do Karatê de contato, arte da qual passou a década de 70 travando incríveis batalhas, no grupo chamado Young Lions, treinado por Mazoyama, e o Judô, arte da qual treina desde os 16 anos de idade. Porém, uma longa estrada se estende pela frente, até que essa arte se torne a que conhecemos hoje em dia como Kudo. Uma arte não se torna eficiente se não for testada no campo de batalha. E o primeiro campo de batalha para o Karatê-do Daidojuku, de Azuma Takashi, foi o Roku Toki, um campeonato de Karatê Full Contact, reunindo Karatecas de diversos estilos e locais diferentes. Um cenário ideal para o desenvolvimento de uma arte híbrida, pois a luta continuava mesmo no solo. Esse torneio usava um capacete que havia sido criado anos antes, por Masayuki Hissataka, em seu torneio de Koshiki Karatê-do. Dessa vez, esse capacete seria colocado à prova em um torneio de Full Contact. Uma outra organização, também fundada na década de 80, viria a se tornar os seus maiores rivais. A Seido Kaikan, de Kazuoshi Ishii, disputava diretamente com a Daidojuku, de Azuma Takashi. Seus atletas, seus lutadores, estampando as capas de todas as revistas de artes marciais da época. Quem eram os maiores Karatecas da década de 80? Mas não foram só batalhas. A busca por novos conhecimentos também fez parte da década de 80. E a arte mais influente da década era o Muay Thai. Os japoneses ainda se lembravam da humilhante derrota sofrida na década de 60, onde todos os Karatecas foram nocauteados na Tailândia. Azuma virou diversas vezes para a Tailândia para trazer novos conhecimentos. E o Muay Thai teve, sim, grande influência na criação do Karate de contato e, eventualmente, o Kickbox. Enquanto os Karatecas japoneses disputavam para descobrir quem era o mais forte, o pro-wrestler japonês, um evento de grande sucesso, também começou a seguir o mesmo caminho. Fundada em 1985 por Satoru Sayama, o Tiger Mask original, a Shoto seria um dos primeiros grandes eventos de lutas mistas do Japão. Abandonando o sistema de lutas arranjadas do pro-wrestler, o Shoto fazia uma disputa real bem próxima de uma luta de MMA, como é conhecida hoje em dia. Eventualmente, outros eventos também viriam a se formar no Japão, como o Pancreeze, fundado em 1993, que reuniria lutadores famosos como Ken Shamrock e Bas Ruta. Hoku Toki e a busca pelo Karateca mais fortes, a influência do Muay Thai, os pro-wrestlers partindo por uma luta real e híbrida. Quem acompanhou a década de 80 entende muito bem sua influência, tanto na cultura pop quanto nos games de luta que acompanhamos até hoje. Vários personagens seriam eternizados, seriam criados nessa época. Na década de 90, eventos de kickboxes tornavam-se cada vez mais populares. Porém, a Daidojuku, a fim de continuar praticando uma luta mais próxima da real e híbrida, continuou a seguir o estilo de competição do Roku Toki, de mãos nuas e o capacete. A Seido Kaikan, que até então era sua principal rival, enveredou-se cada vez mais para eventos de kickboxes e viria a fundar o K1, que se tornaria o maior evento de kickboxes do mundo na década de 90. Com a ascensão dos kickboxes e pro-wrestlers no mundo da luta e eventos profissionais, em 1992, para não ficar para trás, a Daidojuku cria o primeiro evento The War Japão, colocando seus lutadores para se testar contra diversos lutadores de outros estilos. Nesse evento, o maior nome da Daidojuku se destaca, Kenichi Osada, o Hitman, um rep da Daidojuku que viria a se testar em diversos outros estilos e campeonatos, tornando-se o maior nome da época. Em 1993, ocorre o segundo The War Japão. Enquanto isso, do outro lado do mundo, ocorre a ascensão do Grace Jiu-Jitsu, com Royce Gracie ganhando o primeiro UFC nos Estados Unidos. Já no ano seguinte, Minoki Ishihara, um karateka da Daidojuku, torna-se um primeiro japonês a lutar no UFC. Ishihara foi derrotado por Royce Gracie na primeira luta. Após resistir por cinco minutos no chão, Royce aplica um estrangulamento de lapela, mostrando que o Daidojuku ainda tinha uma fragilidade na luta de chão, por ter se concentrado demais na luta em pé e projeções. Mais aprendizado ainda viria nos anos seguintes, em 1996, 97 e 99, com o terceiro, quarto e quinto evento The Wars, caracterizado pela disputa entre lutadores da Daidojuku e dos eventos Shoto e lutadores que viriam a se tornar grandes campeões do Pancris Japão. Então, após duas décadas de testes, aprendizado e inovação, o primeiro objetivo da Daidojuku foi atingido. A escola de Asuma Takashi havia criado grandes lutadores, híbridos e eficientes, que se testaram contra os mais diversos lutadores, em regras diferentes, nos mais diversos estilos de vários países diferentes. O Hitman, Kenichi Osada, The Might, Ogawa Hideki e diversos outros representantes da Daidojuku haviam contribuído para o desenvolvimento de um novo e eficiente estilo. Agora era hora de consolidar o segundo objetivo e promover uma arte que, além de realista, fosse segura e enraizada nos princípios do Budo, e não apenas no esporte e showbiz dos grandes eventos de até então. Asuma Takashi nomeia essa arte de Kudo, o caminho da mente aberta. Hoje, os ideais do mestre Asuma são transmitidos em mais de 50 países, a filosofia da mente aberta e a prática de uma arte realista que continua se testando e evoluindo, uma estrada infinita, idealizada por um grande mestre cujo legado viverá para sempre. Asuma Takashi Asuma Takashi Asuma Takashi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?